Bolsonaro está conseguindo, aos poucos, colocar um fim na emissora Globo. É certo que depois da eleição do presidente Jair Bolsonaro, muitos nomes de peso e personalidades saíram de forma um tanto quanto estranha da Rede Globo. Nós vamos estar falando sobre este caso. Antes, eu só gostaria de pedir para você, para que você se inscreva aqui no nosso canal, que você ative o sininho das notificações. Não se esqueça de dar um toque no botão curtir, que é muito importante, e você vai estar ajudando este canal. Se você puder também fazer um comentário aí abaixo, isso também é muito importante para que o YouTube possa estar sempre recomendando os nossos vídeos para você. Bom, está sendo dada a notícia aí por alguns veículos de reportagem e de notícias, inclusive aqui da internet, que tanto o apresentador Luciano Huck como o apresentador Faustão estão deixando a grade da emissora Globo. Bom, alguns especialistas já há um tempo disseram que Luciano Huck deixaria a grade da emissora para poder se eleger candidato a presidente em 2022. E outros veículos dizem que Faustão também estaria deixando a grade, porque já era o momento. Ele está lá aproximadamente 40 anos e é o momento dele deixar a emissora. Eu acho que a grande maioria das pessoas não sabem é que a briga de Jair Bolsonaro com a imprensa brasileira e principalmente a emissora Globo é uma questão mais pessoal do que política. Até porque Bolsonaro sempre considerou a grande parte da imprensa como uma imprensa esquerdista. Até porque, na visão de Bolsonaro, a imprensa brasileira e principalmente a Rede Globo e a sua história tem contribuído para que o Brasil esteja na situação que está. Mesmo sendo o quarto país maior do mundo, mesmo tendo as riquezas naturais que tem, mesmo sendo um dos países mais populosos do mundo, o Brasil é considerado um país emergente, um país pobre, um país de terceiro mundo, um país sem cultura. Então, na visão do presidente, a maior parte da culpa é da Rede Globo de Telecomunicações. Então, Bolsonaro sempre criticou a imprensa brasileira e principalmente a Globo. Ele começou, nas suas entrevistas, dizer que se ele ganhasse as eleições, a verba que era dada às TVs brasileiras ia ser dividida de uma forma mais igualitária. Ou seja, a grande porcentagem ou a maior porcentagem que ficava com a Globo, segundo Bolsonaro, essa porcentagem ia ser repartida de forma mais igual entre Rede TV, entre SBT, entre Band e a Globo. E todo mundo sabe que era com essa verba que a Globo pagava a maioria dos astronômicos salários para os seus apresentadores e os seus artistas. E segundo alguns especialistas que estudam esse caso, é por esse motivo que apresentadores de décadas de televisão na Rede Globo, artistas, atores, atrizes que tinham contratos de décadas na emissora, muitos jornalistas conceituados que estavam há muito tempo na emissora, tiveram que fazer um acordo para poder deixar a grade da emissora, porque, segundo informações, a emissora já não teria verba para poder manter os salários altíssimos desses funcionários. Então, segundo especialistas que estão tratando esse caso a fundo, o fato da emissora Globo estar quebrando, essa é a palavra que muitos usam, é o dedo direto de Bolsonaro. E também, de contrapartida, nós vemos a Globo batendo forte, fazendo matérias pesadas para tentar derrubar o presidente Jair Bolsonaro. Eu quero deixar bem claro que a minha intenção aqui não é querer colocar na mesa se as matérias da Globo é verdade ou é mentira. O que eu quero que você entenda muito bem é para você poder sempre filtrar muito bem tudo que vem da mídia, tudo que vem principalmente da Rede Globo, porque tem uma briga pessoal entre emissora Globo, entre Bolsonaro e nós temos que estar atento para não estar comprando gato por lebre. O meu nome é Beto Dias. Eu peço para que você se inscreva aqui no canal, que você ative aí o sininho das notificações. Não se esqueça de dar um toque aí no botão curtir. Isso é muito importante para nós. e comente aí abaixo o que você achou da saída de Faustão, de Luciano Huck e o que você acha dessa briga pessoal entre Globo e Bolsonaro. Até mais e até o próximo vídeo.